Vem de pãozinho, ela flutua, não tem destino, seu nome é lua, mas ela foge da minha janela, e o mundo é feio, o mundo sem ela, como uma doiva atrás do véu, ela se esconde no fim do céu, e a verdade lua e crua, é que eu fico sozinha, pois o céu é da lua, mas a lua não é minha, e a verdade lua e crua, para o seu imenso rosto, é que o rosto da lua, é o seu próprio, para a grosa e para o verso, atravessa o universo, e cobre a terra de luar, sobe o rosto da verão, o céu brilha forte a terceira, e o povo canta, luar, 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 luar. Vem de pão, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL